Tá sentindo também aí o cheiro de bolo? Não, né? Nem eu, bolo de laranja. É, só de falar, o nosso repórter Zan Viana foi uma cafeteria na cidade conhecer o processo produtivo dessa receita que combina com café, com suco, com chá, refrigerante só pra quem quer, né? Bom, vamos lá, vamos conferir com o Zan? Olha, telespectadores, infelizmente a tecnologia não é avançada ainda a ponto de vocês sentirem o cheiro que vem desse bolo de laranja e tá com a cara deliciosa e é ele que eu vou mostrar como é que se faz esse bolo de laranja. Na verdade, quem vai mostrar é a dona Grace Lima, que já faz esse bolo já há muito tempo, mas antes vamos aos ingredientes. Os ingredientes são suco de duas laranjas, três ovos, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de óleo, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e raspas de laranja. Vamos para o preparo. Primeiro óleo, uma xícara de óleo, o açúcar, uma xícara e meia, o suco e os ovos. Eu gosto de quebrar um a um porque pode acontecer de ter algum estragado. Agora vamos bater, dois minutinhos. Vamos passar para o bolo a raspa da laranja, dar uma mexidinha. Farinha, farinha já tá peneirada. Pode mexer ela levemente, que é para não quebrar o glúten da massa. Agora vamos colocar o fermento, uma colher de sopa. Essa tampinha aqui é que mede, a medida dela é uma colher de sopa. Aqui é só misturar e colocar na forma agora. Com cuidado, só não pode bater, entendeu? Porque se você bater, você quebra o glúten da farinha. Você vai só dando assim umas estremidinhas nela, para quebrar os grumos. Esses pedacinhos é das raspas da laranja. Tá pronta a massa. Agora essa forma aqui, ela é 30 por 8. Para untar, eu uso a manteiga e a farinha de trigo. Aí coloco, bato ela e deixo ela emborcada, até a hora de botar a massa dentro. Agora é só levar ao forno, mais ou menos uns 35 minutos. A dona Grace já faz bolos há 10 anos. A receita do bolo de laranja é da família. Hoje tem uma cafeteria no bairro São Cristóvão e faz todo tipo de bolo. Eu comecei a fazer bolo com a minha avó. Aprendi tudo com a minha avó. E houve a necessidade de fazer bolo para o aniversário dos meus filhos. Aí fui fazendo para os filhos, para os netos e para os meus clientes. Aí comecei trabalhando com confeitaria. Fiquei 10 anos na confeitaria e mudei para o café. A minha avó começou a fazer para a gente mesmo lanchar na parte da tarde. Só que ela usava o batedor, né? Não tinha batedeira, não tinha liquidificador. Ela usava o batedorzinho e ela batia na mão. Ou a gente mesmo batia. Ela dava a função para cada um fazer uma coisa no bolo. Naquele tempo não tinha o óleo que a gente usa hoje. Era o óleo de coco. Impressionante, dona Grace, como é fácil de fazer esse bolo de laranja. Até eu, que não tenho o costume de fazer bolo, eu vou me arriscar a fazer. Porque é muito fácil no liquidificador, não é? E ele vai bem com o cafezinho, que já está aqui. Que é um lanche, a gente está aqui no meio da tarde. Mas é bom para o café da manhã, é bom também para o jantar. A hora que quiser, né? Então, já estou aqui com o cafezinho. E eu vi que a senhora está aqui também com o suco da laranja. É para ser colocado também no bolo. Como é que funciona? Tira a fatia do bolo e coloca o suco por cima. Só para ele dar aquela umedecida, ficar mais saboroso, com mais gosto de laranja. Pois então, vamos fazer isso agora, porque eu estou louco para provar esse bolo. Laranja. Enquanto eu provo, a senhora falou na nossa matéria que isso aqui é uma receita de família. Sim. Mas a senhora faz outros bolos também? A gente faz vários. Cada dia da semana é um bolo diferente. O bolo de laranja, o red velvet, bolo de chocolate, que se chama nega maluca, que é com recheio. O bolo pudim, são vários, que dá até um branco. Morango, suco de laranja, não, suco de limão siciliano, uso de limão siciliano. E são vários. Nossa, cheiroso e gostoso também. Uma delícia. Gostei do suco da laranja, umedeci aqui o bolo. Bem mais gostoso. A gente também tem uns bolos de nozes, né? É, castanhas, passas, uvas, damasco e outras frutas secas. Mas esse é especial, né? É, esse é. Esse é especial. Tá, uma delícia. E dona Grace, eu achei aqui a sua cafeteria, uma linda, tão bucólica, tão gostosa, um ambiente tão aconchegante. Um ano que a senhora tem, conta um pouco da história. Um ano de cafeteria. A gente estava trabalhando só com as encomendas de festa. Aí via pandemia, acabou com as festas, né? Grande aniversário, casamento, batizado. Todas essas festas, a gente trabalha com vários tipos de bolo temático, né? Com os bolos temáticos. Como eu me vi na necessidade de fazer meus bolos, que eu gosto, aí abri a cafeteria pra não morrer a Royal, né? Pra dar continuidade na Royal. E nós estamos aí, com a cafeteria aberta, de terça a sexta. Porque sou eu mesma que faço os bolos, os salgados, a gente trabalha só com a área de salgado saudável. Não trabalhamos com frituras. Olha, que interessante. Só massa no forno. Só massa que vai ao forno. Crepioca, tapioca, doce, salgada. Beleza. E esse bolo de laranja com cafezinho, eu finalizo com essa dica pra vocês. Tá uma delícia. E aí E aí E aí